E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Slan Souza e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um aplicativo que parece ser uma calculadora, mas não é pessoal. Parece ser uma calculadora, mas não é. É esse aplicativo que você está vendo aí na tela. Se você acha que esse aplicativo é uma calculadora, você está muito enganado. Se vocês quiserem conhecer esse app e saber qual é a incrível função que esse aplicativo faz, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes da gente começar, por favor, já deixa o seu like. O seu like é muito importante e me incentiva a trazer mais vídeos como esse. Então já deixa o seu like no início do vídeo. E se você é novo aqui no canal e é a sua primeira vez, então se inscreve e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Bom pessoal, esse aplicativo aqui parece ser uma calculadora. E na verdade ele é uma calculadora, mas ele é uma calculadora disfarçada pessoal. Serve como uma calculadora, mas esse não é o objetivo do aplicativo. Essa calculadora aqui é apenas um disfarce para você entrar no app de verdade pessoal. É muito bacana. Esse aplicativo está disponível na Play Store e eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo. Quando você abrir o app pela primeira vez, vai aparecer uma mensagem e você vai clicar em OK. Após clicar, vai abrir aqui essa tela normal, calculadora. E aqui pessoal, vocês vão digitar uma combinação de números. Eu vou digitar aqui, 789456. E após você escolher o número, que no caso é uma senha, você vai clicar em igual. E pronto. Você já criou uma senha aqui no aplicativo. Vou dar um OK aqui. Como vocês podem ver aqui, é uma calculadora normal pessoal. O ícone dela aqui é de uma calculadora. As pessoas vão abrir aqui e vão passar despercebidos pela calculadora. Não vão saber que é um app disfarçado. Eu vou abrir aqui a calculadora agora. Então pessoal, as pessoas que mexerem no seu celular, que entraram aqui nessa calculadora, vai simplesmente utilizar como calculadora. Mas se você digitar a sua senha e clicar em igual, vai abrir um aplicativo aqui misterioso. E esse aplicativo pessoal, serve para você esconder arquivos. Você pode esconder fotos, vídeos e qualquer outro arquivo pessoal. Além disso, você pode navegar na internet aqui dentro desse aplicativo. Navegar anonimamente pessoal. Quando você entrar aqui, você vai clicar em Next. Então vai abrir essa tela aqui pessoal. Aqui é para você criar uma pergunta de segurança aqui, mas está em inglês. Então eu vou digitar qualquer coisa aqui. Eu recomendo vocês fazerem o mesmo, que não dá para entender. Você aguarda alguns segundos e clica aqui em OK. Depois vai aparecer essa mensagem e podem clicar em Got It aqui. Daí vai aparecer essa outra tela para você digitar um endereço de e-mail. Vou colocar qualquer coisa aqui só para mostrar para vocês. E pronto pessoal, já vai entrar aqui no aplicativo. Daí vai ter esse botãozinho de mais aqui que você pode clicar. E você vai escolher que tipo de documento, arquivo você quer esconder aqui. Você pode clicar aqui em Fotos, Pictures. Aqui você vai selecionar qualquer imagem pessoal. Selecionar essa imagem, clicar nesse cadeado aqui embaixo. Daí você vai escolher a pasta que você quer guardar o arquivo. Vou deixar em Pictures, que é Fotos. Clicar em OK. E pode deixar marcada essa opção aqui e clicar em OK. E pronto pessoal, a sua foto já está escondida aqui. E se você for olhar na sua galeria normal, você vai ver que a foto sumiu de lá pessoal. Sumiu de lá, vai ficar somente aqui. Você pode colocar vídeos também. É muito legal pessoal. E deslizando aqui pessoal, vocês tem várias opções. Uma opção bem legal é a opção Browser aqui ó. A segunda, vou clicar. E vai abrir aqui alguns navegadores para você acessar a internet no modo anônimo pessoal. Tem o YouTube, tem esse outro navegador que é somente imagens. Esse é um navegador também. E temos o Google aqui. Você pode clicar e vai acessar o Google aqui dentro do aplicativo. É muito bacana pessoal. Você pode utilizar aí ó, fazer qualquer pesquisa de forma anônima. Deslizando aqui você vai ter essa chave aqui que você pode ativar o modo dia. E o modo escuro aqui também pessoal. É muito bacana, o app é bem completo pessoal. Esse app é muito bacana, vale muito a pena ter ele instalado no celular. Caso outras pessoas mexam no seu celular. Ele é muito legal para você esconder arquivos né, caso queira. Ele é disfarçado de princípio, parece uma calculadora. Quando clica realmente é uma calculadora. Mas se você digitar aqui o seu código, a sua senha, você vai entrar no app secreto. É muito bacana, muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Para fazer o download do app, basta clicar no link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Veja também esse vídeo que está sugerido aí na sua tela. Tchau pessoal e até o próximo vídeo.